Ei, ela sabe o que fala, sempre, essa é mais braba, essa é hit, se liga só, ok, ok Ok, se o nosso lance for só passageiro Eu te diria que pra sempre eu serei inteiro, na relação que acontece meio diferente E quando cê pensar na gente fica consistente, é bem melhor tá do seu lado do que longe sim Eu tô pensando que você é tudo para mim, perfeita mais pros seus defeitos eu te quis assim Era você que me escolheu e tá legal pra mim, tô duvidando que cê gosta Até tava pensando em chegar bem perto pra ver se encosta Analisando a proposta Verdade que um dia eu vou te ver e você é o cara que cê nota Vai falar, quero mostrar, o quanto eu gosto de você Se você deixar, eu vou te dar, com amor, no tempo que vai me lembrar Quero falar, não tô vivendo sem você Mas pra te beijar, tu vai lembrar Amor, no tempo que for Ok, se o nosso lance for só passageiro Eu te diria que pra sempre eu serei inteiro, na relação que acontece meio diferente E quando cê pensar na gente fica consistente, é bem melhor tá do seu lado do que longe sim Eu tô pensando que você é tudo para mim, perfeita mais pros seus defeitos eu te quis assim Era você que me escolheu e tá legal pra mim, tô duvidando que cê gosta Até tava pensando em chegar bem perto pra ver se encosta Analisando a proposta Verdade que um dia eu vou te ver e você é o cara que cê nota Se eu te falar, quero mostrar, o quanto eu gosto de você Se você deixar, eu vou te dar, com amor, no tempo que vai me lembrar Quero falar, não tô vivendo sem você Mas pra te beijar, tu vai lembrar O amor, no tempo que for